Fala galerinha, estou aqui hoje para mostrar para vocês uma dica importante que é como você pode usar a internet no seu PC por meio do celular meu adaptador USB Wi-Fi, que pega a internet Wi-Fi, já defeito então vou usar meu celular aqui no lugar para quebrar o galho então o que eu vou fazer? Vocês viram aqui no Chrome aberto aqui, está sem internet então o que eu vou fazer? Você vai pegar o seu smartphone aqui o meu exemplo é com Android, que eu uso Android, pode ser que no iOS também tenha aí você vem aqui em configurações, o meu tem settings, para inglês aí você vem aqui, o meu que está conectation and share então conexão e compartilhamento, você clica aqui e repare aqui pessoal, que USB aqui está não conectado então primeiro a gente tem que conectar o celular no USB para funcionar para essa opção ficar disponível então aqui eu pego o cabo USB, já está aqui conectado no computador vem aqui agora conectar, conectar aqui no celular, conectou, aqui pode cancelar e aqui ó, essa parte aqui, ficou habilitável, tá vendo? você está vendo? eu clico aqui ativou e o celular já está no Wi-Fi, conectado no Wi-Fi normalmente, né? mas é que agora, no PC, apareceu a opção aqui, tá vendo? apareceu um sinalzinho de rede, tá vendo? então o seu, quer dizer que minha internet já está funcionando, tá? por meio do celular internet conectado, tá vendo? então se eu vim aqui, navegador agora, dá um enter com o F5, dá um enter já abriu o meu navegador já funcionou aí com o Google, tá vendo? a internet está funcionando, tá ok lembrando que o celular pode estar usando Wi-Fi ou também internet, também de dados, né? a internet de dados também funciona só ficar mais lento como é que funciona então a dica aí é essa hoje deixa o like, curta o vídeo aí, se inscreva, compartilha ativa o sininho e qualquer dúvida de comentário um abraço